Opa, meus amigos, nós estamos aqui para fazer algumas atualizações para você sobre o empréstimo com garantia do FGTS, o empréstimo que é o adiantamento do saque aniversário e fazer algumas simulações para muita gente que pede para a gente. Vamos lá? Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira, o empréstimo com garantia do FGTS. Então, meus amigos, tem um prazo máximo de 999 dias. Você sabe que o BB, sabe que a Caixa e o Cicred já estão oferecendo e pode ter oferecendo. Pode ter aí algum outro banco privado já oferecendo também o empréstimo. Vamos lá? Muita gente pergunta para a gente isso aqui. Kleber, quem tem restrição? Como que faz em relação ao empréstimo com garantia do FGTS? Como que faz em relação ao empréstimo com garantia do FGTS? A Caixa tem feito o empréstimo para quem tem restrição? Sim. BB não tem feito, Cicred não tem feito. Ok? Qual é a diferença entre BB, Caixa e Cicred? BB mínimo R$1.000. Mínimo de R$1.000. Caixa, mínimo de R$2.000. Mínimo de R$2.000. E o Cicred, do que eu ouvi, o Cicred estava fazendo um empréstimo mínimo de R$500. mais o Cicred tem que ser cliente ou cooperado. E no Cicred também só faz dois anos, né? Duas parcelas. Muitas pessoas têm pedido para a gente para fazer também simulação em relação ao seu empréstimo do FGTS. Vamos lá? Olha só, a gente tem essa tabela aqui, a tabela do saque-aniversário. Para você saber o quanto você tem de saque-aniversário, eu preciso saber quanto você tem de saldo no FGTS. Beleza? Se eu souber quanto você tem de saldo no FGTS, eu consigo simular para você o quanto você tem de saque-aniversário. E aí, eu consigo saber o máximo que você teria de empréstimo com uma boa margem de erro, tá? Com uma boa margem de erro. Vamos lá. Muitas pessoas também nos perguntam o seguinte, se eu estiver perto de R$2.000, aí eu vou voltar aqui no bloco de notas e te explicar. Ó, quem tem perto de R$2.000, tem dificuldade, tá? Tem dificuldade para conseguir o empréstimo. Quem está na ativa, vai poder daqui a pouco fazer o empréstimo porque vai ter um pouco mais de saldo, tá bom? Vai ter um pouco mais de saldo. Então, vamos fazer de conta aqui que você tem R$3.000,00 de saldo no FGTS. Logo, o seu saque-aniversário anual é de R$1.050,00 e você teria a possibilidade de fazer até R$3.150,00. Mas, você sabe que a Caixa, nem o Banco do Brasil, nem o Cicred não vai te emprestar o máximo que você poderia pegar. Então, se era R$1.050,00 num ano, no ano seguinte vai ser R$900,00, no outro ano vai ser R$800,00, por exemplo. Ok? Outra coisa, a taxa de juros do Cicred, vou só complementar a informação, a taxa de juros do Cicred é 0,95% ao ano. Pouquinho menor do que a Caixa e o Banco do Brasil, que são de 0,99%. Vamos simular aqui com 0,99% e simular o seguinte, hoje é 26 de nove de 2020. Eu não sei exatamente quando que você vai, quando que é seu saque-aniversário, essa parcela aqui, essa data, é quando é seu saque-aniversário. Mas, vou colocar aqui que você está fazendo o pedido hoje, estou subindo esse vídeo para o YouTube num sábado, então não é possível você pagar num sábado, né? Mas, você pode quitar o empréstimo todo de uma vez, ou você vai quitar o empréstimo aqui, em dois anos. E vamos ver se em 2023 aqui, daria para você fazer em três anos. E você receberia líquido aqui, ó, se você tinha, vou recapitular, R$3.000,00, R$3.000,00 de saldo do FGTS, você conseguiria um empréstimo líquido de R$2.300,00, ok? R$2.300,00. Outra coisa, quando você está indo na Caixa fazer o empréstimo, vou voltar aqui no bloco de notas, quando você está indo na Caixa, e a gente acaba falando muito na Caixa, pessoal, porque a Caixa é o maior, ok? É quem mais tem clientes, e o FGTS já é da Caixa. Muita gente tem ido na Caixa, tem conseguido informações desencontradas, ok? Desencontradas. Tem agências que abrem conta, tem agências que não abrem conta. Tem agências que te empurram produtos, tem agências que não te empurram produtos, e fazem o empréstimo numa boa, ok? Numa boa. Muita gente tem dúvida também sobre o bloqueio. Hoje, se você fizer o empréstimo, digamos que esse cara aqui nos R$3.000,00 fez o empréstimo. Ele tinha R$3.000,00 de FGTS, fez o empréstimo de líquido, líquido, R$2.300,00, bruto R$2.750,00. Esse empréstimo é difícil de ser aprovado, né? Na verdade, ele conseguiria talvez um valor menor. Mas todo o saldo dele ficaria bloqueado. Hoje, todo o saldo das pessoas está ficando bloqueado. Isso é muito ruim. A gente tem a expectativa de que a Caixa desbloqueie aqueles valores que não tem nada a ver com o FGTS, ok? Não tem nada a ver com o empréstimo. Isso nós não sabemos ainda quando vai acontecer. Estou aqui gravando esse vídeo no final de setembro. O empréstimo começou a ser feito no final de junho, ok? No final de junho, início de julho, o empréstimo começou a ser feito. Então, isso ainda é muito recente. Eu sei que na internet, todos nós somos muito ansiosos. Todos nós queremos tudo bastante rápido. Mas essa informação, esse empréstimo e tudo, é bastante recente. Outra informação que é muito importante você ter sobre o empréstimo é o seguinte. O empréstimo não vai acabar. O empréstimo vai continuar. Então, se você não consegue o empréstimo agora, mas você está na ativa, daqui a pouco você consegue. Por quê? Você tem contribuições ao FGTS todo mês. Todo mês, a empresa deposita lá 8% da sua remuneração no FGTS. Isso é para quem está na ativa, tá, pessoal? Isso é para quem está na ativa. Como o calendário do saque imediato? Como o calendário do saque emergencial? Já acabou? Eu não tenho mais que me preocupar de falar nesse vídeo, olha, primeiro saca os 1.045, depois faz o empréstimo, tá? Porque isso aí, já passou essa fase do empréstimo, o pessoal já fez, né? Já fez, já está resolvido isso. Quem deu bobeira e primeiro fez o empréstimo, muita gente teve dificuldade com os 1.045. O calendário dos 1.045 já acabou. É isso? O calendário já acabou. Ô, Kleber, mas o meu dinheiro está no Caixa Tem. O que eu faço? Ué, use um boleto de banco digital ou o cartão de débito, ok? O cartão de débito digital da Caixa para tirar o dinheiro de lá, tá bom? Aqui embaixo, nesse vídeo, você vai encontrar um link do PicPay, um link do PagBank. Você usa, pega o boleto, paga ou faz através do cartão de débito digital da Caixa. É moleza para você fazer e tirar o dinheiro de lá, tá bom? Pessoal, é isso. Falei do empréstimo, atualizei algumas informações, fiz uma simulação de 3 mil. E você, já fez o empréstimo garantido FGTS? Comenta aqui embaixo com a gente. Quer que a gente faça a simulação para você, que você ainda quer fazer o empréstimo? Comenta aqui embaixo também. Vai aparecer alguém que fala assim, ah, eu fiz o empréstimo, essa conta não tem nada a ver. Conta para a gente como é que foi o seu empréstimo. Você ajuda outras pessoas que querem fazer o empréstimo também. Um abraço e até o próximo vídeo.